Então, item 10, processo 48.500, 31.38, 2013 e 89. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital de leilão para outorga da concessão da usina hidrelétrica Três Irmãos. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, permitiu a prorrogação a critério do poder concedente das concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e determinou que as concessões não prorrogadas fossem licitadas na modalidade leilão ou concorrência. E por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia nº 123, de abril de 2013, o Ministério estabeleceu a competência da ANEL para elaborar editais de leilões, os contratos de concessão, além dos contratos de cotas de garantia física de energia e de potência e seus anexos das usinas hidrelétricas de que trata o artigo 8º da Lei nº 12.783, de 2013. A portaria do Ministério fixou ainda as diretrizes gerais a serem observadas pela agência. E por intermédio da portaria 214, de 2013, o Ministério delegou à ANEL a realização do leilão para a licitação de concessão de usina hidrelétrica e consequente alocação de cotas de suas garantias físicas de energia e potência, compreendendo um único lote composto da concessão da UHE Três Irmãos. A usina, Três Irmãos, localiza-se no Rio Tietê, no município de Pereira Barreto, no estado de São Paulo, tem capacidade instalada de 807,5 MW e lhe foi atribuída garantia física de 217,5 MW médios. Em 20 de agosto de 2013, a diretoria da ANEL publicou a portaria 2800, instituindo o grupo de trabalho responsável pela modelagem do data room necessário ao procedimento licitatório da UHE Três Irmãos. Em 23 de dezembro de 2013, fui sorteado como relator do processo, haja vista o encerramento do mandato do diretor Edivaldo Santana. E por meio do despacho 1141, despacho 141 de janeiro de 2014, a Comissão Especial de Licitação da ANEL disponibilizou aos interessados as informações do data room elaborados pela Companhia Energética de São Paulo, CESP, ex-detentora da outorga do empreendimento. Esse data room está disponibilizado ao público desde quarta-feira passada, dia 22 de janeiro. A CEL emitiu a nota técnica número 1, de 27 de janeiro, na qual recomendou a instauração de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, com vistas a colher subsídios para a elaboração do edital do leilão e seus anexos da UHE Três Irmãos. E por fim, mediante a portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 33 de ontem, 27 de janeiro, o MME alterou o capte do artigo 1º da portaria número 214, de 2013, modificando a data do leilão da UHE Três Irmãos, que agora passa a ser 28 de março de 2014. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Wilson Martins de Almeida, diretor de Energia Elétrica da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Elétricas de Campinas. Informando que o senhor tem até 10 minutos para fazer a sustentação oral. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Wilson Marques de Almeida, sou da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de São Paulo, e venho aqui fazer essa manifestação nessa reunião pública da ANEEL, acerca do edital, da proximidade da disponibilização do edital de leilão da usina hidrelétrica de Três Irmãos. Faço isso não como uma discussão ideológica de licitar ou não licitar, nós sempre tivemos um entendimento, inclusive com bastante acompanhamento dos leilões que a ANEEL tem realizado, quando da implementação de novos empreendimentos, nós entendemos que esse é um caminho correto para seguir de buscar na iniciativa privada a expansão do setor, porém a gente acha que os empreendimentos já amortizados deveriam continuar no controle do Estado, mas o que anima é fazer um apelo, é fazer uma solicitação à ANEEL. A ANEEL, ela realizou reunião da diretoria no dia 23 de outubro de 2012, quando ainda estava se debatendo com a SESP, a oportunidade da SESP aderir aos parâmetros da medida provisória 579 e fazer as renovações das concessões. E naquele momento, a ANEEL, a diretoria da ANEEL aprovou que, dado a composição, dado a configuração que nós temos da usina hidrelétrica Três Irmãos, ela por si só não é um empreendimento isolado. Ela faz parte de um complexo que ela reúne as duas represas, a da usina de Três Irmãos propriamente dita e da usina de Ilha Solteira através do canal de Pedrida Barreto. E, acrescido a utilização do canal de Pedrida Barreto para se garantir a navegabilidade do Rio Paraná, interligado com os rios da região centro-oeste e subindo pelo Rio Tietê até Pederneiras, esse complexo faz parte de um único empreendimento. Não é possível você ter esse desmembramento. Então, a nossa solicitação, o motivo da gente fazer essa intervenção aqui nessa reunião pública da ANEEL, é que a ANEEL, aquilo que ela viu lá em outubro de 2012 e decidiu encaminhar a SESP, posteriormente ao Ministério de Minas e Energia, como recomendação, na nossa avaliação, na avaliação da Federação, seria uma medida que teria que ser uma decisão, da ANEEL, de considerar aquele empreendimento, aquele empreendimento como um único aproveitamento, unindo a usina de Ilha Solteira, a usina de Três Irmãos, interligado pelo canal de Pedrida Barreto. Então, essa é a reivindicação que a gente faz de suspensão desse processo e a retomada dessa configuração naqueles empreendimentos. Ainda sobre esse certame, o presidente da Federação Gentil, Teixeira de Freitas, enviou carta ao diretor-geral da ANEEL, doutor Romeu Rufino, fazendo algumas propostas, fazendo algumas contribuições do ponto de vista corporativo. Nós estamos vendo esse processo da maneira técnica, mas nós somos uma entidade sindical e também temos por obrigação de ter esse viés corporativo. Por isso, um dos pontos que está no documento que foi protocolado aqui na ANEEL, assinada pelo presidente da Federação, é referente à manutenção do conhecimento técnico que tem naquela usina. A usina hidrelétrica de Três Irmãos, ela hoje, vinculada diretamente à usina de Três Irmãos, ela tem um conjunto de 19 operadores. A manutenção, tanto a manutenção corretiva, quanto a manutenção preventiva, é feita pelos técnicos, pelos trabalhadores que hoje estão lotados na ilha solteira. Portanto, são conhecimentos de longa data que não pode ser perdido sob pena de nós termos prejuízo de continuidade no funcionamento, na operação daquela hidrelétrica. Esse sendo mais um ponto que justifica, que se mantenha, que se unifique o vencimento do contrato de concessão da usina de Três Irmãos com a usina de Ilha Solteira. E, não sendo considerado isso, ainda o documento da Federação aponta a nossa preocupação de nós não termos trabalhadores diferenciados no Estado de São Paulo. Nós passamos no Estado de São Paulo por um processo de privatização bastante profundo. Todas as hidrelétricas do Rio Tietê foram privatizadas, todas as hidrelétricas do Rio Paranapanema foram privatizadas e nós, através da ação com os trabalhadores, conseguimos dar a esses trabalhadores mesmo privatizados alguns direitos que está elencado na carta que foi enviada ao diretor-geral Romeu Rufino, que nós, em nome da Federação, não sendo tomada a decisão de suspensão do processo licitatório, que seja considerado também no edital de licitação da usina hidrelétrica de Três Irmãos. Era essa as nossas considerações em nome da Federação dos Trabalhadores na Indústria Urbana do Estado de São Paulo. Obrigado. Procuradoria. Trato-se aqui de abertura de audiência pública para a realização do leilão de concessão da usina hidrelétrica de Três Irmãos. A previsão legal está no artigo 8º da Lei 12.783, que estabelece que aquelas usinas que foram alcançadas pelo artigo 19 da Lei 9.074, ou seja, aquelas que poderiam passar pelo processo de prorrogação condicionada e que não fossem prorrogadas, deveriam ser licitadas. A lei já assinala aqui o prazo, que é prazo de 30 anos, sem previsão legal de prorrogação. Então, é uma nova concessão por 30 anos em regime de cotas, sem possibilidade legal de prorrogação. A Procuradoria examinou as questões jurídicas vinculadas a essa licitação por meio de dois pareceres. O parecer 395, de 2013, tratava sobre as clausas do TAC, celebrado entre o Ministério Público Estadual e a SESP. A avaliação da Procuradoria é que esse TAC tinha uma natureza de um acordo público celebrado com o Ministério Público e que vincularia a concessão e, portanto, o novo concessionário, indicando a Procuradoria que deveria se fazer menção a esse TAC no corpo do edital. O parecer 579, de 2013, respondeu uma série de questionamentos da Comissão de Licitação, entre eles o ponto relativo a como se daria a etapa de transição prevista na portaria MMS 123, de 2013. A avaliação da Procuradoria é que a forma de se interpretar esse prazo de interpretação à luz da 8987 seria que não se trataria de uma operação conjunta durante um prazo, mas que se assinalaria no contrato de concessão uma data a partir da qual esse contrato passaria a ter vigência e durante esse período, antes da efetiva início de vigência do contrato, é que se daria a transição com o livre acesso do licitante vencedor a todas as informações e as instalações. Essas questões foram incorporadas na minuta do edital e quando, do encerramento da audiência pública, a Procuradoria vai fazer um parecer de aprovação do edital e analisando todos os pontos, inclusive os objetos de contribuições. Essa matéria, portanto, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427 e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, vou tecer algumas considerações aqui ao final da leitura. Trata-se de proposta de instauração de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, para subsidiar o processo de elaboração e aprovação do edital de leilão da Usina de Três Irmãos. É um processo inovador. A Lei nº 12.783, de 2013, determina que as concessões não prorrogadas sejam licitadas na modalidade de leilão ou concorrência, serão remuneradas por tarifa calculada pela ANEL, suas garantias físicas de energia e de potência serão alocadas em cotas para as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional e que a ANEL fixará padrões de qualidade aos quais as usinas serão submetidas. O poder concedente, representado pelo Ministério de Minas e Energia, por meio da portarias 123 e 214, ambas de 2013, delegou à ANEL a elaboração do edital de leilão, do contrato de concessão, do contrato de cotas de garantia física de energia e de potência e de seus anexos, bem como a própria realização do certame da UHE Três Irmãos. Tais portarias definiram ainda as diretrizes a serem observadas pela agência. Dessa maneira, a Comissão de Licitação da ANEL, a CEL, tendo por base a experiência adquirida pela ANEL na realização de diversos leilões de empreendimentos de geração de energia elétrica e, observando as normas gerais de licitações e de concessões, bem como as diretrizes do poder concedente, elaborou as minutas de edital de leilão e do respectivo contrato de concessão, contendo, entre outros pontos, objeto, prazo, requisitos para a qualificação jurídica, econômica, financeira e técnica. Passa-se, então, senhores diretores, a apresentar por tópico os principais elementos do edital. Primeiro, o que diz respeito ao objeto da licitação. Conforme definido na portaria 214 do Ministério de Minas e Energia, constituirá objeto da licitação a concessão da UHE Três Irmãos, com capacidade de 807,5 MW, capacidade instalada, e garantia física de 217,5 MW médios. As principais características técnicas da usina estão descritas no anexo 2 da minuta do edital e outras informações consideradas relevantes encontram-se no Data Room, disponível na ANEL desde o último 22 de janeiro, conforme o despacho da Comissão de Licitação de número 141 de 2014. A licitação visa a contratação de concessionária responsável pela prestação do Serviço de Geração de Energia Elétrica na UHE Três Irmãos, sobre o regime de cotas de que trata o artigo 8º da Lei nº 12.783, de 2013. Será declarada vencedora do leilão a proponente que ofertar o menor valor para o custo de gestão dos ativos de geração, a GAG, incluídos os custos regulatórios de operação, manutenção, administração, remuneração e amortização da UHE Três Irmãos. Nos termos da portaria do Ministério de Minas e Energia 123, a ANEL fixou o valor da GAG, da UHE Três Irmãos, em R$ 31.623.036,87, com base em janeiro de 2014. Esse valor, senhores diretores, nada mais é do que aquele valor empregado na prorrogação das concessões, que foi ofertado, então, ao concessionário gestor, assenado a faculdade de prorrogar a concessão, corrigido pelo IPCA. Então, foi aquele valor ofertado aqui, no caso, era a CESP, a concessionária detentora da concessão, ofertado no valor a CESP, é esse mesmo valor corrigido pelo IPCA para a base de janeiro de 2014. Destaca-se que a GAG considera que não há base de remuneração regulatória, pois os investimentos realizados antes do vencimento da concessão, que não tenham sido amortizados ou depreciados, eles foram indenizados pelo poder concedente, conforme disposto na Resolução Normativa nº 596, de 2013. Informa-se que a proponente vencedora do certame será remunerada por meio de Receita Anual de Geração, a RAG, expressa em reais por ano, homologada pela NEO, com pagamento em parcelas do Odesse+, sujeitas a ajustes por indisponibilidade e o desempenho de geração nos termos da Resolução Normativa nº 541, de 2013. E conforme fixado pela portaria MMS-123, a RAG será composta do GAG, resultante do processo licitatório, além dos encargos e tributos, inclusive os encargos de conexão e uso do sistema de transmissão ou distribuição de responsabilidade da concessionária. Ressalta-se que os investimentos são não relacionados no custo de geração dos ativos de geração, o GAG, objeto do leilão, deverão ser, conforme regulamento a ser editado pela NEO, objeto de cobertura tarifária nos termos do parágrafo 6º do artigo 1º da Lei nº 12.783 e da portaria 418 do Ministério. Sobre os participantes do leilão, nós temos uma limitação, não é qualquer um que pode participar, exige-se alguns requisitos, e esses requisitos foram apresentados pelo Poder Concedente por meio da portaria 214, de 2013. Então, os proponentes, isoladamente ou em consórcio, deverão comprovar a titularidade, por meio de ato de outorga vigente na data de publicação da portaria, da 214, de ao menos uma usina hidrelétrica em operação comercial por tempo não inferior a 5 anos, que atenda cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, que essa usina seja objeto de programação e despacho de operação realizados nos modos centralizados pelo ONS. Segundo, a composição da casa de força principal da usina por grupo turbina gerador com potência unitária maior ou igual a 60 MW, e que tem um reservatório de acumulação com capacidade de prover regularização mensal das vazões afluentes. E conforme a apuração realizada pela ANEL, 19 empresas cumprem as condições técnicas, ou digamos assim, temos um universo de 19 empresas elegíveis a participar do leilão, que seriam a STET, a Campus Nova Energia, a CEMIG, a Eletronorte, a CESP, a CEGT, a CHESP, o consórcio da usina de Funil, o consórcio da usina de Itá, o consórcio da usina de Machadinho, a COPEL, a COPEL GT, a DUC, a ENERGÉTICA, a BARRA GRANDE, FURNAS, TRACTEBEL e VOTORANTIN. Então, esse é o universo dos elegíveis a participarem do leilão. E dessa maneira, as sociedades acima listadas poderão se reunir em consórcio com outras sociedades, desde que tenham participação superior a 50% e sejam líderes do consórcio. E de forma semelhante às regras costumeiramente adotadas pela ANEL nos editais de energia nova, a minuta do edital contém regras quanto à participação para fundos de investimento em participações FIP e a criação de sociedade de propósito específico. Só relembrando que qualquer outra empresa pode participar desde que associada a uma dessas 19 elegíveis que uma dessas 19 tenha participação superior a 50% e seja líder do consórcio. Sobre a habilitação técnica, econômico e financeira, o artigo 2º da portaria do Ministério, de número 123, fixa que o edital deverá estabelecer critérios a serem observados pelos participantes sobre a comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e setorial e qualificação jurídica, econômico, financeira e técnica. Esses critérios constam da minuta de edital na seção habilitação e adjudicação e são semelhantes aos critérios normalmente empregados por essa agência reguladora nos leilões de energia nova, exceto quanto à habilitação financeira. Por considerar que essa licitação não exigirá investimento de grande monta, tendo em vista que o ativo já está constituído e o empreendimento enquanto operação comercial, foram realizados então os ajustes para repercutir essa questão. Temos aqui também uma novidade que é a regra de transição. O artigo 6º da portaria dispõe que o edital deverá prever regra de transição para transferência de equipamentos, documentos, sistemas computacionais e informações relevantes acerca da operação e da manutenção da usina de três irmãos. Assim, as regras, a seção regras de transição da minuta de edital trata desse tema. Previu-se a possibilidade da existência de um período de transição de até seis meses a critério da vencedora do certame no qual o atual operador da usina permanecerá responsável pela operação da OH3 Irmão, mas a vencedora poderá assistir à operação da usina e obter todas as informações que julgar necessária à assunção do serviço. Para o exercício do direito ao período de operação assistida, a vencedora deverá comunicar à CESP e à ANEL o seu eventual interesse em utilizar-se dessa prerrogativa, bem como em caso afirmativo informar o interstício limitado a seis meses no qual vai haver a assunção do serviço. Então, em síntese, senhores diretores, a transição prevê que o ganhador do leilão é facultado a ele um prazo de até seis meses para ter a assunção do serviço. É um prazo facultado, está sendo submetido à audiência pública e nesse período, se ele resolver exercer esse período, só terá a assunção do serviço seis meses após a realização do certame. E esse período nós estamos denominando de operação assistida e no edital está bem claro que se houver a opção pela operação assistida, quem irá receber a RAG é quem está executando a operação do empreendimento hoje atualmente a CESP e que o novo participante só irá receber a partir do momento que ele tiver a assunção do serviço. Em síntese, é isso o período de transição. Vou ler aqui o parágrafo 31 conforme destacado pela comissão na nota técnica 1 durante a operação assistida caso ela exista ela não é obrigatória é uma faculdade do vencedor da licitação o proponente vencedor deverá ter assegurado acesso às instalações de usina em horários que julgar necessário ter acesso às informações necessárias à operação formular clacionamentos técnicos à direção da CESP bem como entrevistar seus trabalhadores com o objetivo de interesse de informações de interesse da transição e contar com o apoio da CESP no levantamento contábil e físico dos materiais equipamentos e demais bens da concessão sobre o acesso às informações o artigo 7.8 da portaria 123 do ministério estabelece que os editais devem prever o acesso à informação necessária para os potenciais interessados em participar do leilão e assegura a realização de visita técnica às instalações da usina antes do leilão registra-se que no data 1 disponibilizado desde o dia 22 de janeiro encontra-se franqueados aos interessados do leilão da concessão de três irmãos os documentos e as informações fornecidas pela CESP definidas com base nos resultados da consulta pública 10-2013 e a comissão de licitação mediante espaço divulgará a disponibilidade de datas e duração e a duração e as condições da visita técnica para acesso às instalações de três irmãos cabe aqui fazer uma ponderação que o data 1 ele está disponível a qualquer um interessado qualquer interessado em obter as informações da usina de três irmãos pode se dirigir ao data 1 da ANEL e obter as informações acho que ele disse que são três DVDs contendo as informações técnicas no que diz respeito à visita às instalações ela só será concedida a quem é elegível a participar do leilão então só aquele rol dos 19 interessados ela não é aberta a qualquer interessado só aquele interessado elegível a participar do certame e sobre a sistemática do leilão a ANEL vai adotar a sistemática aplicada ao leilão de transmissão ou seja o leilão será conduzido pela Bovespa com a participação dos interessados que cumprirem os requisitos para inscrição aportaram garantia e que entregaram envelope de proposta financeira nos termos do edital e que será declarado vencedor o proponente que ofertar em envelope fechado o menor valor de GAG em real por ano para exploração da concessão do serviço de geração desde que os valores propostos pelos demais interessados sejam superiores a 5% da menor oferta em caso negativo a exemplo do que hoje ocorre no leilão de transmissão seguirá então a sessão viva a voz com lances sucessivos e sobre o contrato de concessão registra-se que a minuta ela é parte integrante do edital segue basicamente o modelo do contrato de concessão assinado pelos agentes de geração que optaram pela renovação das respectivas concessões nos termos da lei 12.783 e a nota 1 da comissão de estação destacou o seguinte as principais alterações que a contagem de prazo de 30 anos da concessão terá início no momento da vigência e não da data de assinatura do contrato haja vista a previsão da possibilidade do período de transição para transferência da outorga para a vencedora do certame que os bens irreversíveis da OHAE 3 Irmão serão discriminados em anexo do contrato conforme definido na resolução 596 da ANEL que o acréscimo às obrigações da concessionária da previsão de assegurar que a operação da OHAE 3 Irmão seja realizada preferencialmente por trabalhadores que exerçam suas funções no referido empreendimento bem como a de envidar esforços para que a manutenção dos empregos vinculados à usina conforme estabelecido na portaria 214 do Ministério no parágrafo 3º do artigo 1º então aqui já é um ponto de resposta às ponderações que o senhor Wilson representante da Federação dos Trabalhadores fez aqui em sustentação oral então tem um ato do Ministério uma portaria que recomenda que faz a previsão de assegurar para a operação da usina 3 Irmãos preferencialmente ela seja realizada por trabalhadores que exerçam suas funções no referido empreendimento bem como que se evite os esforços para a manutenção dos empregos vinculados à usina e isso está sendo transladado para o corpo do contrato de concessão e dessa maneira por considerar a manifestação favorável da CEL então recomenda-se a abertura de audiência pública proposta passa a leitura do dispositivo com base em tal disposição considerando que consta do processo 485000031382013 dígito 89 voto por determinar a abertura de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 29 de janeiro portanto a partir de amanhã até dia 17 de fevereiro de 2014 com vistas a colher subsídios para a elaboração e aprovação do edital de leilão para a licitação da usina de três irmãos em regime de alocação de cotas de garantia física de energia e potência e seus respectivos anexos que é composto praticamente pelo contrato de concessão e nos termos do artigo 17 para a primeira da resolução normativa 273 de 2007 justifica-se a necessidade de redução do prazo de contribuições da audiência pública de 30 para 20 dias corridos de forma a possibilitar a publicação tempestiva do edital e assim atender o marco fixado na portaria do ministério de minas e energia publicada hoje portaria de número 33 que determina que o leilão será realizado dia 28 de março é o voto antes de passar a palavra eu só quero fazer duas condenações primeiro senhores diretores quero registrar aqui no colegiado meu agradecimento a toda a equipe da comissão de licitação da ANEL conduzida pelos seus dois gestores no processo específico três irmãos o Romário e o e o e o e o e o e todos os integrantes da comissão pelo esforço a dedicação e o comprometimento que tiveram sobretudo nessa última semana para que fosse factível a abertura dessa dessa audiência pública se dedicaram na elaboração do edital do contrato de concessão e sobretudo na elaboração dos atos justificatórios desse leilão que foram protocolizados ontem no Tribunal de Contas da União registro aqui que foi um esforço enorme dessa equipe porque quando o trabalho começou teve que se construir tudo e foi tudo feito em uma semana e aí posso dizer avançando noite adentro final de semana contamos aqui com o empenho e dedicação dessa equipe e é digno de nota aqui no colegiado e segundo sobre as ponderações feitas pelo senhor Wilson representante da Federação dos Trabalhadores de São Paulo bom o primeiro ponto eu abordei aqui na leitura do voto a preocupação que tínhamos com a manutenção dos empregos então o NUC está na competência dessa agência todos os instrumentos estão sendo tomados sobre os empregos e no que diz respeito ao objeto do edital o objeto do edital é algo que transcende a competência da ANEL é uma atribuição do poder concedente e o poder concedente definiu que será licitado a usina de três irmãos então essa discussão se será abarcada canal e clusa ela já está superada ela já foi realizada em uma outra esfera não foi na esfera da agência e chegou-se a conclusão a quem de direito que deveria ser licitado apenas o leilão então foi publicado o instrumento com essa definição e o que a ANEL está fazendo dentro do exercício de sua competência regulatória é a elaboração de um leilão conforme o objeto foi passado pelo poder concedente então não compete a esse fórum a essa sessão a esse colegiado dirimir sobre o objeto do leilão se seria só a usina se poderíamos incluir o canal ou a eclusa isso transcende a competência da agência logo não é objeto de discussão nossa nós estamos aqui discutindo o edital partindo de um pressuposto de um objeto já definido que é apenas as instalações da usina de três irmãos então seria esses dois pontos que eu gostaria de comentar em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a editoria decidiu por determinar abertura da audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 28 de janeiro a 17 de fevereiro de 2014 com vista a colher subsídio para a elaboração e aprovação do edital de leilão para a licitação da concessão da usina de elétrico três irmãos em regime de alocação de cotas de sua garantia física e de energia de potência e seus respectivos anexos próximo item